Você sabe que aqui a gente mostra todo tipo de jogo. Jogo disponível em celular, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, Nintendo Wii, minigames, micro-ondas, todo lugar. E também dentro do computador. Tem vários jogos de computador, principalmente o que mais jogo ainda hoje é computador. E o Comand Conker. Tem grafice peda na risada, fica fazendo aí. E o Comand Conker a gente já fez várias matérias dele. E hoje eu vou mostrar pra vocês o Red Alert 3, que é a última versão desse jogo. Dá uma olhada. Desde a década de 90, o Comand Conker foi responsável por representar os jogos de estratégia. com armas de fogo. E sempre fizeram bem o seu papel. Passando por histórias viajadas, com a presença de extraterrestres. E também histórias reais, contando um pouco como foi a Segunda Guerra. E também os conflitos com o Oriente Médio. Essa franquia desde o início contextualizou suas missões, narrações e histórias. Com vídeos de combatentes e comandantes ordenando os objetivos. E essa fórmula está presente até hoje. A versão atual é o Red Alert 3, que tem uma história digna de filme de ficção científica meio trash. A União Soviética está perdendo forças no combate com os estadunidenses. E resolve apelar para uma solução nada convencional. Eles constroem uma máquina do tempo e voltam até a data em que o físico Albert Einstein estava dando uma de suas palestras. Então, os russos assassinaram o Einstein, para que os norte-americanos não tenham no futuro armas nucleares. Quando os russos voltam para o presente, percebem que deu certo. Mas tiveram algumas surpresas. Principalmente com os japoneses, por não terem sido dizimados com a bomba de Hiroshima. Estão com um forte poder militar e desenvolveram armas no mínimo diferentes. Como os samurais, portadores de sabio de luz, intelectuais com poderes psíquicos e outras coisas como ursos de armadura. Bom, falando do jogo em si, ele segue o padrão dos antigos Head Alert, com gráficos em 2D, bem coloridos, com uma jogabilidade intuitiva para aqueles caras que já estão familiarizados com o gênero do jogo. Os gráficos chamam bastante atenção por serem bem coloridos e contrastantes, parecendo até um jogo de criança. O Command Conquer tem algumas particularidades para os mais entendidos dos jogos de estratégia. Primeiro, é que não existe limite de população. Então você pode construir muitos, mas muitos carinhas mesmo e efetuar um ataque gigante. Outra coisa é que se trata de um jogo mais de ataque do que administrativo. Se você é um daqueles caras que gosta de construir uma base bem protegida e impenetrável, você pode se frustrar porque além dos aviões com bombas e mísseis, muitos estilos de bomba estão disponíveis e podem fazer sua base virar pó num piscar de olhos. Mas se formos pensar bem, isso não deixa de ser uma realidade nos dias de hoje. Porque os países militares, todos eles têm bombas e se hoje existisse uma guerra mundial, o combate seria muito mais com mísseis do que com infantaria. É, bons tempos que tinha cavalo, espada, escudo, arco. Então, no single player, na verdade você joga as missões com um aliado. Seja ele um jogador de verdade ou um computador que divide a base com você. Mas um ponto negativo do modo principal é que ele te deixa meio preso com as missões, te indicando exatamente o que é que você tem que fazer e qual arma deve usar. Quem gostou dos antigos, Red Alert, deve dar uma experimentada nesse jogo. Se você tiver a cabeça bem aberta pra novidades e gostar de ficção científica, tem grandes chances de gostar dessa obra. Mas se você é um pouco conservador em relação à guerra, pode ficar frustrado com tantas esquisitices tecnológicas que estão presentes no Command Conquer Red Alert 3.